Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de um Minuto e hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o anime chamado Assim Falava Kishide Rohan Bom, antes de iniciar, eu peço para que caso vocês não sejam inscritos ou inscritos no canal se inscrevam e também deixem o like a todo mundo que estiver assistindo porque essas duas ações, além de me incentivarem, também fazem com que o YouTube entenda que vocês estão gostando do vídeo e assim ele vai também indicar o vídeo para mais pessoas então com a ajuda de vocês a gente vai crescendo aos pouquinhos, beleza? Sem mais delongas, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Assim Falava Kishide Rohan, novo anime original da Netflix que estreou recentemente, faz uns 2, 3 dias, contando da data de publicação desse vídeo e que ele é um spin-off do mangá e também do anime Jojo's Bizarre Adventure Bom, vamos falar primeiro da sinopse daqui dentro do que vai nos tratar desse anime específico e depois a gente comenta sobre essas peculiaridades Aqui a gente vai acompanhar a história de um mangaka, que é o Kishide Rohan ele é um cara que é bastante famoso, faz bastante dinheiro com seus mangás mas ele é muito excêntrico, ele é muito diferente uma das coisas que ele gosta de fazer é ir atrás de inspirações para suas histórias sendo que ele faz de tudo para conseguir uma boa história e quando eu digo de tudo, é realmente até extrapolando alguns limites como por exemplo, quando ele vê uma cabine de confessionário dentro de uma igreja ele entra dentro dela apenas por curiosidade e acaba acontecendo que uma outra pessoa entra do outro lado e fala com ele como se ele fosse o padre e querendo escutar a história daquela pessoa para poder ter inspiração ao invés de falar que ele não é o padre, ele escuta os pecados daquela pessoa e é a partir dessas situações que vão se desenrolando histórias extremamente bizarras e com elementos de terror envolvidos, tudo em uma estética bem diferente sendo que o Rohan tem uma peculiaridade ainda maior que é o fato que ele possui uma habilidade especial conhecida como Heaven's Door ou Portas do Céu como ficou traduzido onde ele transforma uma pessoa qualquer, principalmente o rosto dela em uma espécie de livro e consegue ler a vida inteira daquela pessoa seus pensamentos, inclusive consegue arrancar páginas ou até mesmo escrever comportamentos e pensamentos que a pessoa vai vir ter quando ele terminar o trabalho que ele está fazendo ali não vou falar mais do que isso, isso aqui foi só para contextualizar o personagem e o que ele faz nessa história porque eu quero que vocês assistam então vamos agora para os pormenores como que funciona esse anime? aqui ele vai funcionar num anime bem curtinho de 4 episódios sendo que em cada um desses episódios a gente vai ter histórias diferentes então dá para assistir cada uma delas separadas foi importante tudo com isso naturalmente toda essa questão da estética, da habilidade do Rohan e do fato dele ser um spin-off porque é possível se assistir esse anime de forma individual sem conhecer Jojo's, é possível porém, tendo essa contextualização eu acho que dá para aproveitar melhor eu mesmo nunca assisti nem li Jojo's Bizarre Adventure então eu fui correr atrás dessas informações e para mim valeu a pena quando eu fui assistir dito isso, vamos então já falar o que é o Jojo's Jojo's Bizarre Adventure é um mangá e barra anime de extremo sucesso que já existia há bastante tempo principalmente, claro, no Japão mas ao redor do mundo fez muito sucesso e o Rohan, ele nasceu como um personagem desse mangá e apareceu na quarta parte desse mangá e, de certa forma, era o alter ego do próprio autor sendo que ele aparece como vilão inicialmente porém, o personagem ganhou tanto carisma tanto empatia do público que ele acabou ganhando spin-offs acabou ganhando seus próprios materiais que aos poucos foram compilados transformados em mangás próprios e agora ganhando adaptação para o anime então, quando a gente vê aqui esse anime apesar de ele fazer parte do mundo maior de Jojo's ele consegue ser coeso de por si só as histórias contadas aqui fazem parte desse mundo do Jojo's com a própria estética que é uma estética bem diferenciada o traço do autor todas as cores que ele usa todo o jeito de contar a história tem uma estética própria mas também faz parte no conceito, por assim dizer como o próprio nome diz Jojo's Bizarre Adventures ou seja, aventuras bizarras a gente tem aqui, nesses quatro episódios também aventuras bem bizarras bem creepers como eu falei, com elementos de terror e o autor consegue ser muito inventivo já que ele trabalha elementos de terror das mais diversas formas desde o primeiro episódio a gente vai ter uma questão de possessão demoníaca onde o demônio deveria cobrar digamos assim, uma dívida a gente vai ter, por exemplo, uma história de terror envolvendo etiqueta, sabe e quando a gente vê etiqueta em relação ao comportamento mesmo então, é algo, digamos assim bem estilo terror asiático quando eles pegam coisas inusitadas e conseguem transformar aquilo em algo extremamente bizarro e tudo isso, com o traço muito bonito desse anime muito bonito do autor consegue realmente trazer uma obra bem, bem, bem diferente e bem, bem, bem instigante bom, o que a gente tem de Rohan no Brasil? só pra finalizar além desse anime que chegou agora a gente também tem um mangá que foi publicado numa história única um one shot, ou seja, que não são vários volumes publicado pelo editor Pipoca e Nankin que é Rohan no Louvre outras coisas a gente não tem o próprio Jojo's Bizarre Adventure ainda tá chegando no Brasil aos poucos, né comparado pelo menos com outros países lá fora até que a quarta parte do mangá que é onde o Rohan realmente aparece vai chegar agora no Brasil pela Panini e eu acho que esse anime pode funcionar pelo menos funcionou pra mim como uma porta de entrada diretamente pro Jojo's Bizarre Adventure eu sempre ouvi falar desse anime sempre achei a estética dele bem bonita bem diferenciada isso é fato ela chama a atenção ela pula aos olhos quando você vê mas eu nunca tinha corrido atrás agora que eu conheci o Rohan gostei do jeito do autor de contar a história gostei de todo o traço de tudo que tá ali envolvido nesse mundo diferente eu tô bem curioso pra conhecer o anime e até mesmo os mangás do Jojo's Bizarre Adventure então acho que pode ser também um bom pé de entrada pra série no geral enfim se você gosta de animes curtos aqui a gente tem só 4 episódios e cada um deles independentes gosta de um traço muito bonito e de uma história realmente bizarra eu recomendo bastante que assistam Assim Falavam Kishibé Ho-Han que é uma baita anime pelo menos eu gostei bastante beleza bom pessoal acho que era isso eu gostaria de comentar pra vocês hoje espero que vocês tenham gostado se gostaram por favor se inscrevam no canal deixa o like comenta e compartilha se puderem porque como eu falei anteriormente isso me ajuda demais faz o canal crescer na plataforma na descrição tem os links pra minhas redes sociais me siga lá pra gente trocar uma ideia tem o do Telegram onde eu sempre aviso quando sai vídeo e tem os links também pros meus livros pra quem não sabe eu sou escritor no caso eu escrevi isso numa fuga que é uma fantasia distópica publicada pela editora Pain Dragon e também cada segundo é valioso que é um suspense policial publicado de forma independente na Amazon se puderem conheçam minhas obras beleza eu vejo vocês no próximo vídeo fiquem bem até a próxima tchau tchau